Tiago, agora que você parece que está desocupado, você pode me ouvir? Vai, mas fala rápido que eu vou sair hoje ainda. Tiago, olha aqui meus exames. O que eu estou falando? Ai, Tiago. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar hoje, então. Oito horas o jogo, hein? Tiago, eu preciso falar com você urgente. Tá, pera só um pouquinho. Deixa eu só resolver um negócio de futebol aqui, que a galera vai sair hoje. Tiago, é um assunto muito sério, Tiago. Eu preciso falar com você. Pera aí, pera aí. É, hein, João? Hoje, hein? Você é o goleiro do time, hein? Não vai faltar não, hein? Tiago. Vou contar com você. Pera aí. Marca esse celular, Tiago. Eu preciso falar com você. É coisa urgente. Tá, mas não pode esperar um pouco. Tá vendo que eu tô conversando com os amigos meus? Na mão saiu oi pro futebol. Tá, tá. Então resolve aí. Tá, tô resolvendo. Resolvendo você quando você largar esse celular. Resolvendo. Calma. Tá certo, então. Contando com você, então, hein? Beleza. Tá, o que você quer falar? Fala logo aí. Tiago, lembra aquela dor nas costas que eu tava sentindo? Ah, lá vem você com dorzinha de cor de novo. Ah, agora vai ter que ir pro médico. Tudo de novo. Fazer aquele monte de coisa de novo. E, resumindo, não tem nada. Tiago, para com isso, Tiago. Isso é coisa sua. Tiago. Tiago. Presta atenção. Presta atenção em mim, Tiago. Pera aí, pera aí. Só resolver esse negócio aqui. Ah, não. Você tem que faltar não, cara. Você tem que ir. Dá um jeito aí no seu trabalho aí. Tá. Dá um jeito aí, hein? Tiago, presta atenção. Aquela dor que eu tava sentindo, tal. Eu comecei a fazer os exames. Você não me acompanhou nos exames. Agora o médico me deu o laudo que eu tenho que fazer cirurgia, Tiago. Tá. Tá bom. Depois a gente conversa, então. Deixa eu só resolver um negócio aqui. Tiago, eu tô falando sério, Tiago. A cirurgia tem pouco tempo. Daqui 15 dias eu tô sem comer. Cirurgia o quê? Ah, vem você com doencinha. Doencinha, doencinha, doencinha. A vida toda foi um negócio de doença, doença, doença. Você nunca tem nada. Mas eu tô falando agora que eu tenho. O médico falou que eu tenho que fazer cirurgia pra poder acertar. E olha, a minha preocupação é, Tiago, é eu ficar na cama. Tiago, você... Tiago, você não tá me dando atenção, Tiago. A foto que eu mandava da galera. Você pode conversar sobre isso? Rapaz, que foto é essa que vocês estão mandando aí, hein? Esse time é das antigas, hein? Tiago, eu vou sempre assim, sempre assim, nunca me dá atenção. Eu tô querendo falar com ele, um negócio muito sério. Minha cirurgia, a minha preocupação... Legal, hoje vai dar pra jogar bola legal. Lima desse jeito. Vamos lá ver se eu consigo falar com ele. Tiago, agora que você parece que tá desocupado, você pode me ouvir? Vai, mas fala rápido que eu vou sair hoje ainda. Tiago, olha aqui meus exames. O que eu tô falando com você é que eu vou fazer uma cirurgia muito séria. Já tá marcado, Tiago. Eu preciso que você me dê um apoio nesse momento. É, mas cirurgia? Vai lá, faz a cirurgia. Qual o problema? Tiago, você não tá entendendo a gravidade. É uma cirurgia na coluna. Eu vou ter que ficar de repouso durante uns 15 a 20 dias, Tiago. Ó, você fica com esse negócio de cirurgia, cirurgia, cirurgia. Não tô aguentando mais esse negócio. Toda vez é esse problema de cirurgia. É a terceira vez que você vai lá e não dá nada esse negócio de cirurgia. E tem outra. Minha mãe foi lá. Operou também a coluna. No outro dia ela já tava em casa, já. Tiago, né, não é a mesma coisa da tua mãe. Sua mãe foi uma coisa mais simples. A minha é mais complicada. E a minha preocupação é as crianças. Quem vai cuidar das crianças? Quem vai cuidar de mim, Tiago? Eu vou tá na cama. Eu vou precisar que alguém... Cama? Que cama? Tiago, eu vou tá de repouso. Que repouso o quê? Acabei de falar com você que minha mãe foi lá, fez a cirurgia, voltou, tava em casa. Continuou a mesma coisa. Não tem esse negócio de repouso, não. Tiago, eu preciso do seu apoio, Tiago. Eu preciso que você me ajude, Tiago. Me ajuda o quê? Você quer que eu vou lá no médico, você entro lá? Eu não sou médico. Você quer que eu entro, faça a cirurgia pra você? Ué, você vai, eu te levo, te deixo na porta do hospital, você entra, vai lá, faz cirurgia. Depois você sai, me liga, que eu vou lá te buscar, ué. Ó, e vamos parar que, ó, já tô meio atrasado já. Outra. Hoje vai ter um churrascão. Como você tá com problema de coluna, não pode ir comigo. Então eu vou sozinho nesse churrasco. Mais alguma coisa? Tiago, eu só queria um apoio seu, Tiago. Mas você tá tendo um apoio. Aqui, ó, tô de frente pra você, tô sempre junto com você. Fala que eu não tô. Mas nas horas difíceis, você não me dá atenção e isso é um momento difícil pra mim. Mas isso aí é moleza, isso aí você vai tirar de letra. Tá. Ó. Aí, vocês já estão me chamando já. Tô indo, fui. Eu não acredito, eu não acredito que Tiago tá fazendo isso. Toda vez é isso, toda vez é isso. Ele sempre fala que eu tô inventando a doença, mas é sério, gente. De sério. Banuza? Mãe? Pode entrar, mãe. Minha filha. O que aconteceu que você me ligou assim, desesperada e tá chorando? Por quê? Ah, mãe, é problema aqui em casa. Eu tô muito preocupada, mãe. Eu vou fazer uma cirurgia e... Lembra que eu falei que eu tava com problema na coluna? Sim. Fui no médico e ele falou que eu tenho que fazer uma cirurgia urgente. Eu tô tentando falar com o Tiago, ele não me dá atenção, não ouve. Mãe, tá muito complicado, eu não tô conseguindo conversar com ele. Você falou com ele, filha, que você tem que ficar uns 15 dias de repouso? Ah, e ele me escuta? Eu tô tentando falar com ele, sabe o que ele falou? Minha mãe fez essa cirurgia e no outro dia já tava andando. Ele nem sabe que cirurgia eu vou fazer. Ele não quis nem olhar meu exame, mãe. Eu não sei o que eu vou fazer porque as crianças vão ficar aí. Eu não tenho com quem deixar e... Ele não me apoia em nada, hein? Ele não me apoia em nada mais. Ai, fica difícil, né, filha? Ele devia pelo menos olhar seus exames, saber que nem todo mundo é igual. Se a mãe dele fez a cirurgia, a sua é diferente, não é igual, né? Pois é, mãe. Ela tá chegando, mãe. Não comenta nada com ele, não. Tá bom, mãe? Deixa eu... E aí, Sobria, tudo bem? Que bom que você chegou, Tiago. Tava precisando mesmo falar com você. Tá. Banuso tá na situação aí de fazer uma cirurgia. E aí, você não... Para de mexer no celular, presta atenção. Fala, fala. Ela tem que fazer uma cirurgia, Tiago. Precisa da sua companhia. O que que tem a cirurgia? Deixa ela fazer a cirurgia, ué. Ué. Eu não sei que vocês estão fazendo tanto negócio porque é de uma cirurgia. Ela tem que fazer a cirurgia? Vai fazer a cirurgia. Tá. Ela vai lá, entra lá e faz a cirurgia dela. Qual é o problema? Tá vendo, mãe? Tá vendo como é que ele tá? Ele não tá nem aí pra mim. Ó. Eu já te falei, Tiago. Essa cirurgia é séria. Eu preciso do seu apoio. Ah. Toda a cirurgia dela é séria. Ela vai, faz muitos anos, ela tem que fazer a cirurgia. Depois o médico chega, não tem que fazer a cirurgia. Aí fica nesse negócio aí. Tudo é sério pra ela. E não tem nada aí. Não tem nada de cirurgia aí que tem que fazer. Ó, Iota. Se você quiser ficar defendendo dela, faz o seguinte. Fica com ela aí. Ué, toma conta dela. Você não faz nada mesmo também? Toma conta dela. Poxa, Tiago. Você é meu marido. Você que tem que estar comigo nesse momento difícil. Mas ela é sua mãe. Ela toma conta de você também. Tá vendo, mãe? Mãe, você pode me dar esse apoio, então? Com certeza, filha. Pode deixar que eu venha, eu tomo conta de você. Isso. O que precisar de fazer, eu faço. Isso. Se quiser, vai lá na casa dela, fica lá. Quando você tiver boa da sua cirurgia, que vai ser no outro dia, você volta. Nunca imaginei, Tiago. Antes da gente casar, você era totalmente diferente. Depois que você casou, você se transformou. Agora só pensa em seus amigos, futebol, isso e aquilo. Tem coisa melhor? Jogar uma bolinha? Tiago. Todo mundo fala que é saudável, então. Mãe. Eu não sei. Saudável. Saudável é ter um relacionamento também saudável, né? E não tá tendo, né, Tiago? Minha filha tá sozinha praticamente. Sozinha o quê? Tá abrindo quando... Deixa que eu vou cuidar. Vou te ajudar. Mãe, eu não sei por que ele faz isso comigo. Eu não sei por que eu casei com ele. Ele se transformou num monstro. Eu vou te ajudar, filha. Pode ficar tranquilo. Você que tá assistindo esse vídeo, isso é só interpretação. Marido, esposa não é qualquer mulher. Não é alguém que você pode ignorar. Ela é a única que vai estar ao teu lado quando todos te deixarem. Valoriza a tua esposa. É isso aí, pessoal. Ame as suas esposas. Nem tudo é frescura. Cuide delas. Se gostaram dessa mensagem, Compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.